Vamos ver aqui qual é a velocidade que tá agora. Ué, já já a gente chama ele pra jogar o bagulho, mano. Eu acho que ele é pra jogar. O seu vai demorar quanto tempo pra baixar, Didi? Ah, o meu falta uma horinha ainda, cara. Eu só retomei agora. Ah, show de boa. Show de boa. Beleza, tamo bora lá pra mais uma partida de Uno, galera. Sejam muito bem-vindos ao canal VGames. Sejam muito bem-vindos ao canal VGames. Bem-vindos de volta. Bem-vindo, Divaldo. Bem-vindos. 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 Você deixou aberto de novo, Gelli, pra alguém entrar, se quiser? Ahn... Acho que não, mano. Ah, mas isso é uma boa, cara, deixar aberto. É, legal. É, sim, sim, sim. Gera novas amizades, né? O que importa é fazer amigos. O nosso coração. O bot é muito chato. O bot é muito chato, ele não ajuda aqui o jogo. O bot é muito burro, ele estraga o jogo. Ele estraga... Nossa senhora, velho. Ele só tá lá pra atrapalhar, tá ligado? Exatamente. É verdade, mano. Podia jogar uno com, tipo, sei lá, três pessoas. Pô, o bot não ia fazer... Só três pessoas, né? É, não ia fazer diferença nenhuma, cara. Ah, obrigado. De nada, cara. Tamo junto. É... Beleza. É... Beleza, nice. Ah, mano. Na moral, velho. Nossa, que delícia, cara. Aí, calma aí. Ah, mano. Eu até enrochei. Aí, moleque. Ó, a gente tá comprando aqui. Compramos o Battleground lá. E se você quiser colar com a gente depois pra jogar, a gente tá terminando de instalar game, né? Valeu, galera, aqui do vídeo no canal Big Game. A gente tava falando com o Flex aqui. Um abraço. Vamos falar aí. Tamo junto. Vamos falar aí. Deixa eu ver ao tempo. Pô, deu uma puta mão pra esse viado, velho. Que desgraça, mano. O cara desenvolveu demais, mano. Ah, que delícia. Esse deck tá muito bom. Eu sei, mano. Eu sei que tá bom, mano. Nem sempre você pegar a carta da galera que tá com menos é vantagem, cara. Nossa. Que maravilha. Esse deck aqui. Ai, ai. Só me fodo nessa merda. Fico feliz. Não, mano. O Didi vai ganhar. Eu acho que tá muito forte, mas tá muito bom aquele deck. Ó, o Didi tem... Se esse cara não me zoar... O Didi tem um mais quatro, deve ter um sete e um de outra cor que eu não lembro qual que era. Eu acho que é amarelo. Beleza. Valeu, Lunar. Você se deu bem, mano. Nossa, Lunar. Você é bull demais, mano. Tá fudido. Vai tomar um mais quatro na cabeça. Ah, não, mano. Lá vai nós. Vamos lá. Pô, nem pra sair um zero, mano. Podia sair um zero, velho. Faltam um aí, Lunar. Amarelo, 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 amarelo. Não! Desafiou, mano. Olha só, ele é muito... Esse cara tá jogando em dupla, bicho. Na moral, mano. Vini. Vê que eu te ganho de olho fechado com a mão nas costas. Olha o que é lá. Ué! Caramba, já ganhou a Gelli. Ah, mal falsão você, né, Didi? Vai se ferrar, mano. Você sabia, mano, que o Gelli ia ganhar a cola. Ah, não. Não sabia, não. Ah, mano. O nega é falso. Esse cara, ele lê mentes, cara. Ele lê mentes, cara. Meu Deus. Mano, o nega é... Mano, você... Eu... Eu...